Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta, hein? A partir de agora muito conteúdo, tô de volta das férias, tô no meu cenário aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar do Campeonato Paulista, o Palmeiras é finalista, mais uma final, o Dudu foi um monstro nesse jogo, aliás, ele é um monstro, o Rony importantíssimo, a gente precisa falar sobre esse jogador mais controverso e Abel Ferreira finalmente confirmado até 2024. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Paulistão já tem o seu primeiro finalista e é um finalista pela terceira vez consecutiva, o Palmeiras chegou a final em 2020 ainda com o Vanderlei Luxemburgo, que foi campeão, 2021 já com o Abel Ferreira, perdeu o título para o São Paulo de Hernan Crespo e agora mais uma vez chega na decisão em 2022, a nona final do técnico Abel Ferreira em um ano e meio de clube impressionante. Um bom jogo de futebol, aliás, um ótimo jogo contra o Bragantino, uma das grandes equipes hoje do futebol brasileiro, muito bem treinada pelo Maurício Barbieri, de grandes valores técnicos e coletivos, mas o Palmeiras acabou superior. Aliás, desde o primeiro momento, quando faz um gol muito cedo através do zagueiro Murilo, que se firma cada vez mais, eu sei que o Luan tá pra voltar, mas o Murilo tem jogado muito bem, né? Recebe um passe do Gomes, numa jogada ensaiada com a cobrança do Gustavo Scarpa, né? Na verdade ele cobra, recebe de volta, faz o cruzamento, o Gomes faz a assistência e o Murilo, surpreendendo toda a defesa do Bragantino, já abre o placar. Só que ao mesmo tempo o Bragantino não se intimidou. O Bragantino, na verdade, tem esse comportamento, né? Jogando em casa ou fora, parece um time que não sente a pressão. Eu sei que talvez não tenha, talvez não, né? Com certeza não tenha uma torcida do tamanho do Palmeiras, não tenha a pressão de trabalho que tem uma equipe como o Palmeiras, mas faz um trabalho muito sério, muito digno, muito interessante de um time que tá na Libertadores, que tem presença, marcado presença em competições sul-americanas e tem cada vez mais sido protagonista aí dos campeonatos. E por isso encrespou o jogo pro Palmeiras, tanto que logo na sequência consegue um empate com o Léo Raup, numa assistência também de outro zagueiro, né? Do Léo Ortiz, numa bola parada, jogada pra área e tudo mais, e aí o Léo Raup faz o gol e acaba empatando o jogo. Mas o Bragantino chegou em outros momentos também. O Johan fez um bom jogo, um jogador que finaliza muito bem, que consegue infiltrações. O Elinho, né? Que acabou substituindo o Arthur, que foi o grande desfalque do Bragantino pro jogo. Foi um jogador de muita intensidade pelo lado do campo, né? E o Bragantino tem essa capacidade. No primeiro tempo, o Palmeiras sofreu muito, até porque não tinha o Danilo. O Danilo é esse jogador de roubar a bola e já sair pra poder armar o jogo com o Zé Rafael, especialmente com o Rafael Veiga. O Jailson não teve o mesmo comportamento e olha que eu sou fã do Jailson, acho que ele vem fazendo bons jogos e chegou muito bem no Palmeiras, mas não foi uma grande jornada do Jailson, assim como a do Zé Rafael. Com isso, o Bragantino acabou tendo supremacia no meio de campo, em muitos momentos dentro da primeira etapa. Mas o Palmeiras tem um jogador que desequilibra. Mais uma vez, né? A gente tá falando isso desde 2015 e já são sete, oito temporadas, embora uma passagem pelo futebol do Catar, mas o seu retorno não menos triunfal de Eduardo Pereira Rodrigues, o Dudu, o camisa 7 do Palmeiras. É impressionante o que ele joga. E a gente tem visto ele ter tido um comportamento cada vez mais coletivo, mais tático, mais de recomposição. Então, é um cara que se doa pro time, como sempre se doou, né? Eu sempre friso isso porque eu ouvi de um torcedor, pra mim, a melhor definição sobre o Dudu. Ele representa o torcedor palmeirense dentro de campo. Porque ele é um cara que ele se indigna, ele é um cara que não desiste, não tem bola perdida, ele é um cara que vai sempre jogar bem, porque ele sabe que isso é o que o torcedor espera. É um cara que vai sempre defender as cores do clube. Muitas vezes isso custou caro, né? Porque no início era um Dudu mais revoltado, né? Ele acabava recebendo muitos cartões por isso, mas hoje, um cara, você vê, ele nem discute, ele sofre falta, ele cumprimenta o adversário, ele dificilmente bate boca com o árbitro. É um cara muito mais centrado, muito mais maduro. E a maturidade do Dudu, ela tem a ver com a maturidade desse time do Abel Ferreira, que está cada vez mais consistente, consciente das suas ações. Ele montou um modelo de time que sabe o que fazer, que não sente pressão. Poxa, o Chelsea teve que fazer um gol nos acréscimos e de pênalti para vencer esse Palmeiras. Então, é um time que sabe lidar com adversidades. E o Bragantino impôs essas dificuldades ao Palmeiras durante todo o jogo. Mas o Palmeiras, como eu disse, através do talento do Dudu, que apara uma bola numa invertida fantástica do Murilo, quase na linha lateral, no peito, e dá um toque de primeira para a entrada do Veiga. Isso é de time treinado, de entrosamento e de jogadores que sabem muito o que fazer. Além da qualidade que eles têm técnica, o Dudu e o Veiga, esse entendimento de já saber que o cara vai correr no ponto futuro e por isso o Dudu já coloca a bola naquele espaço. E aí o Veiga centraliza e o Rony aparece como um nove, mesmo vestindo a dez, para fazer o gol da vitória. E o gol que deu a classificação, inclusive, para o Palmeiras. O Rony vale um capítulo, porque o Rony é um cara que eu sou muito crítico do Rony pela sua tomada de decisão, muitas vezes finalização, que não é das melhores. Embora seja um atacante, seja um cara que já tenha feito gols decisivos, tanto pelo Atlético Paranaense quanto pelo próprio Palmeiras, com assistências como a do gol do Breno Lopes na final da Libertadores de 21, que nenhum torcedor vai esquecer. Mas o Rony é muito contestado por uma parte da torcida, exatamente pela sua limitação técnica que acontece em alguns momentos. E parece estranho falar isso, porque o Rony é um cara extremamente valorizado, é titular do time do Abel e a gente está falando em limitação técnica, mas ele tem. Só que ele compensa isso com toda essa voluntariedade que ele tem para o time. É impressionante, é um cara que vibra a cada jogada, quando ele se recupera e faz uma recomposição e consegue roubar uma bola, ou quando ele dá um chute, a bola passa perto, ele vai lá, ele se lamenta e tudo mais. E quando ele faz um gol, então, ele vibra como se aquele gol fosse o da final de um campeonato. Essa sinergia que ele consegue construir com o time, com o torcedor e com o treinador, faz com que ele seja titular do time, porque o Abel Ferreira precisa desse cara. Vamos combinar que o Luiz Adriano, por exemplo, tem uma carreira muito mais exitosa em termos de gols e de representatividade, mas é um cara que, enfim, estava com a mão na cintura nos últimos tempos, por isso perdeu a posição no time e até no clube, e nem está mais lá. Quem está é o Rony, exatamente por conta dessa dedicação que ele tem. E isso acaba premiando, muitas vezes, não só o Rony, mas o time também, porque é um cara que vai sempre buscar o espaço, vai sempre buscar a finalização, mesmo que ele precise corrigir isso em alguns momentos, mas ele tem sido, sim, um cara importante. Já falei do Dudu, já falei do Veiga, já falei do próprio Rony. O Palmeiras, mais uma vez, se portou muito bem. O Piqueires, eu estava lembrando, né, cara? Poxa, o Palmeiras tinha um cara muito bom, que era o Uruguai e o Matias Vinha. Quando ele saiu, todo mundo pensou que ali fosse ficar uma lacuna, daí o Palmeiras vai lá e contrata o Jorge, que para muitos seria o titular, e de repente vem esse uruguaio aí, o Piqueires, o Joaquim Piqueires, e joga uma enormidade também ali no setor. É impressionante como o time está muito bem ajustado. E seguirá dessa forma, ao que tudo indica, pois o Palmeiras confirmou algo que já tinha sido ventilado aí pelos setoristas que acompanham o clube, a renovação de contrato do Abel Ferreira por mais três temporadas, né? Duas e meia até o fim de 2024, final de 2022, até o fim de 2022, 2023 e mais 2024. Mas é realmente um grande tempo em termos de futebol brasileiro. Mas que bom, que bom, eu comemoro, eu saúdo isso, porque é a manutenção de um trabalho. A gente vê, hoje, por exemplo, eram duas equipes com dois treinadores de trabalhos longevos. E você vê a diferença nítida. Claro, né, que não estou defendendo aqui que todo trabalho tem que ser mantido. Muitos trabalhos, eles precisam ser interrompidos. Mas, no caso desses dois, embora um sucesso aqui ou ali, é interessante que você dê continuidade. Porque o processo, ele demora muitas vezes para ser maturado. Hoje, o Palmeiras, eu entendo, adquiriu a maturidade necessária, a consistência necessária, que não tinha, talvez, em 2021, mesmo tendo sido campeão da Libertadores. Então, tudo isso leva um certo tempo e o Abel Ferreira já provou, não só com resultados, mas pela sua capacidade de entender o jogo, né? Eu vou dar um exemplo. Nessa partida, o Bragantino que vai para o Tudo ou Nada, porque tinha minutos finais ali para empatar o jogo e levar para os pênaltis, o Maurício Barbieri, o que ele faz? Ele tira o Léo Raup e coloca o Lucas Evangelista, deixando o time praticamente apenas com um zagueiro, que era o Léo Ortiz. O Aderlan acaba fazendo a recomposição por ali, mas ele vai para o Tudo ou Nada para tentar esse gol de empate. O que o Abel Ferreira faz na mesma hora? Vai e coloca o Wesley e o Gabriel Verón para dar uma correria e tentar buscar esses espaços. É um treinador que faz a leitura do jogo de uma forma muito inteligente, é um cara que tem o time nas mãos, que conseguiu uma união com a torcida, é um cara muito carismático, muito inteligente, muito centrado, muito sabedor do que faz e conseguiu essa afinidade com o Palmeiras, com o Palmeirense, que é muito difícil. O Palmeirense é um torcedor muito exigente, todos são, mas, poxa vida, eu venho acompanhando o Palmeiras aqui em São Paulo desde 2016 e sei o quanto, especialmente nesse novo ciclo que veio a partir de 2015 na gestão Paulo Nobre, como esse torcedor queria títulos que compensassem todo o investimento e todo o sofrimento que o time sofreu antes disso, vindo de uma Série B e tudo mais e com vários problemas financeiros, até chegar a Crefiz, o investimento do Paulo Nobre, o Alexandre Matos e aí vieram todos esses títulos que o torcedor acompanhou. Era um torcedor muito exigente e para o Abel Ferreira ter caído nas graças desse torcedor é porque realmente ele merece todos os louros. E vai ficar, vai continuar, que bom para ele, que bom para o Palmeiras, que bom para o futebol brasileiro. O que vocês acharam do jogo, do Palmeiras finalista e do Abel Ferreira renovando? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Estou de volta agora, tem muito conteúdo aqui no canal, então obrigado a você que está inscrito já desde o começo, está inscrito aí nos últimos tempos e se você não se inscreveu ainda, por favor, sejam todos bem-vindos. Até a próxima. Tchau!